Hoje vamos apresentar os Três Porquinhos. Uh, vocês vão amar essa parte. Fechem as cortinas, arco-íris! Tá na hora de subir para as nuvens. Era uma vez os Três Porquinhos. O Porco do Basquete, o Porco Cozinheiro e o Porco Astronauta. E assim, os Três Porquinhos viviam suas vidas tranquilamente. Quando de repente ouviram... Esse som parede o da terrível Galinha Má. Ela está vindo para cá. Rápido, vamos construir uma casa para nos esconder. E então, o Porco do Basquete decidiu construir uma casa de... Bolas de basquete. Pega! E faz um movimento. Conseguimos! Uhul! Cocó! Rápido, vamos entrar! Tchó, co, co! Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar! Cocó! Nem pensar Galinha Má, vai embora e nos deixa em paz! Repete comigo! Nem pensar Galinha Má, vai embora e nos deixa em paz! Então, eu vou picar, vou picar e sua casa irá voar! E a terrível Galinha Má derrubou a casa de bolas de basquete com suas picadas! Vamos sair daqui! Ah, porcaria! Mou! Au! Mou! Os Três Porquinhos precisavam de uma casa nova! Então, o Porco Cozinheiro começou a construir uma casa de... Panquecas! O Porco Cozinheiro começou a fritar panquecas! Aqui, peguem! Peguei! Legal! Ah! A gente pode grudar as panquecas usando manteiga em vez de argamata! Lá vai! Ah! Olá! Tá feito! Cocó! A Terrível Galinha Má! Cocó! Cocó! Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar! Repete comigo! Nem pensar Galinha Má, vai embora e nos deixa em paz! Então, eu vou picar, vou picar! E sua casa irá voar! E a Terrível Galinha Má derrubou a casa de panqueca com suas picadas! Vamos sair daqui! E então, os Três Porquinhos fugiram! E a Terrível Galinha Má teve dor de estômago! Oh, eu estou tão cheia! E então, o Porco Astronauta decidiu construir uma casa de... Pedras fronteiras! Cocó! Cocó! Vamos entrar! Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar! Você já sabe como é! Nem pensar Galinha Má, vai embora e nos deixa em paz! Tudo bem! Então, eu vou picar! Eu vou picar! E sua casa irá voar! Cocó! Cocó! Eu desisto! Eu juro que eu não vou mais picar, picar e derrubar a sua casa! Ah, coitado do Gatuno! Ele foi muito bem como a Terrível Galinha Má! Eu acho que ele merece um petisco espacial! Espera só um minuto! E então, os Três Porquinhos deram para a Terrível Galinha Má um picolé espacial! Eu agradeço! Hum! Cocó! Cocó! Hum! Delicioso!